E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da Atualiza. Mais um Drops Perguntas e Respostas. Vinícius, como aumentar o meu limite da Nubank com saldo na conta? Você tem limite do cartão de crédito que aumentar? A melhor maneira e a mais rápida e eficaz é você reservando esse saldo da sua conta como limite. É só você colocar ali reserva no limite, você vai adicionar esse dinheiro na sua caixinha no limite e todo o valor inserido ali vai ser convertido no cartão de crédito. Você vai poder usar todo o valor que você quiser, só que nunca esquece que esse valor vai ficar bloqueado até você pagar o que você deve do cartão de crédito se você utilizou esse limite. Então, a maneira mais rápida de poder fazer esse procedimento para aumentar o seu limite com saldo na conta é transformar o seu saldo de conta em limite garantido através da função da caixinha no limite garantido. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixe seu like e inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Até o próximo Drops. Valeu! Tchau!